Bom, já estamos de volta, né? Rapidinho. Hoje o programa tá agitado, né? Que bom que tá. É assim que a gente gosta. Ainda hoje, né? Vamos falar dessa tarifa social muito bacana, né? O secretário Marco Jorão vai explicar pra gente o que é essa tarifa, o que ela vai trazer de benefício na nossa população. Já vou adiantando que é muito legal. Tem o Café com Política hoje ainda também, né? O doutor Fred Maia vai estar comigo daqui a pouco. Vamos tomar um café, vamos falar de política. Você vai ter a oportunidade também de participar, é claro, né? Porque vamos daqui a pouco direto pra nossa primeira página. Tem matéria, redação tá lá aguardando a nossa participação. Enfim, né? Muita coisa bacana ainda até o final do programa. E agora nós vamos... Eu falei no começo do programa, falei aqui antes das entrevistas, né? Do orgulho que nós, Terezopolitanos, temos. Primeiro, né? Da figura do Eliandro. Segundo, pelo projeto, né? Que é desenvolvido por esse profissional há tanto tempo e que tem dado tantos resultados, tem trazido tanta coisa boa pra nossa população, né? Numa época de tanta coisa ruim sendo propagada, a gente ter coisas boas sendo propagadas é sempre muito bom. E o Eliandro acaba de ser escolhido como um dos embaixadores da mobilidade, do maior evento de mobilidade do planeta. Muito bacana. Bota na tela aí, Rodrigo, que isso aí é um orgulho pra gente. Muito legal, né? O Welcome Tomorrow, que vai acontecer, na verdade, no berço da tecnologia mundial, né, Eliandro? Bom dia, amigo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, amigo. Meus parabéns, né, por essa escolha, né, por esse... Eu não vou nem falar que é título, não, né? Porque é tão merecido que não precisa nem chamar de título. É realmente um reconhecimento do teu esforço. E só pra que a gente dimensione, né, pro nosso telespectador em casa, o que é o Welcome Tomorrow? Então, o Welcome Tomorrow é o maior evento de mobilidade, tecnologia e propósito do mundo. A gente lá não fala só sobre mobilidade, sobre segurança no trânsito, mas é surpreendente como o Flávio Tavares, que é o presidente do Pará, junto com uma equipe maravilhosa, um time sensacional, conseguiu desenvolver um projeto, hoje ele consegue tocar na alma das pessoas. A gente fica muito surpreso quando a gente conhece o projeto. Em 2016, eu tive o prazer de ir no primeiro evento convidado por eles. E naquele dia, eu vi que eu não estava sozinho no mundo. É verdade. Falei assim, olha, tem gente que acredita no que eu acredito e está fazendo verdadeiramente. Eles começaram com um evento pequeno, desenvolvendo projetos só para gestores de frotas, para empresas privadas, mas o negócio foi crescendo, eles conseguiram fazer um movimento gigantesco. Em 2017, em 2016 eu estive no primeiro evento, em 2017 eles falaram que estava indo para a Flórida, no maior evento do mundo, que aconteceu lá na Flórida, que foi a Nafa. E aí eu falei para os meus sócios, eu preciso ir para a Flórida. Para conhecer mais essas pessoas, para poder me relacionar mais com eles e entender de que forma a gente consegue estar junto com eles, desenvolvendo alguma coisa junto. E aí eles falaram assim para mim, você é louco, nem inglês você fala? O que você vai fazer lá? Não, eu vou falar com os brasileiros. E fui. Eu falo com quem me escuta. É, exatamente. E fui, e foi maravilhoso. Tive quatro, cinco dias com eles lá, sensacionais. Conheci cada um deles e vi realmente o que eles querem para o Brasil, que é para o mundo. Que é realmente a gente conseguir fazer com que a mobilidade seja um meio de transporte que traga mais tempo, para que você tenha mais tempo para a sua família, para que a gente não fique tão estressado como a gente fica quando a gente está dentro de um automóvel. Então, não é só mobilidade, mas simplesmente é vida. Em 2017, a gente foi convidado para participar do evento, que foi o maior da América Latina, como startup, o Clubinho Salva-Vidas foi como uma das 20 startups mais inovadoras dentro do tema. E esse ano, não só fui convidado para ser, fui convidado assim, entre aspas, né? Porque foi um concurso e foram mais de mil inscritos. Eu fui um dos 100 escolhidos para estar participando. E também lançamos o Clubinho Salva-Vidas para estar participando novamente como startup de mobilidade. E mais uma vez, a gente foi também uma das startups escolhidas. E vamos estar lá no maior evento do mundo. Eu como embaixador, o Clubinho como startup de inovação dentro da mobilidade para crianças, principalmente. E eu tenho muito orgulho, assim, de realmente conhecer pessoas que estão fazendo esse movimento tão grande no Brasil, salvando tantas vidas e fazendo com que as cidades se tornem viáveis, né? E que a gente tenha realmente o direito de ir e vir. Então, tem muitas coisas novas acontecendo, cara, muita novidade. Isso é muito importante que você diga, Leandro, que às vezes as pessoas têm um conceito de mobilidade urbana um pouco restrito, né? Mobilidade hoje significa economia de recurso público, significa qualidade de vida, redução de atendimentos médicos, significa mais tempo para a família, mais tempo para o trabalho, significa uma cidade ordenada que gasta menos com segurança pública. Olha quanta coisa envolvida no conceito de mobilidade urbana. Olha quanta coisa a gente consegue tratar. Hoje existem males físicos, né? Médicos, que são causados pelo estresse no trânsito. A gente tem hoje um grave problema de um pós-acidentados que consome milhões e milhões de reais com reabilitação, que a gente pode perfeitamente sanar, trabalhando conscientização, melhor capacitação de condutores, sobretudo, né? Porque estar na motocicleta é o grande problema das reabilitações. A gente tem uma questão de qualidade de vida nas cidades, com poluição, com proteção ao meio ambiente. Olha quanta coisa que eu estou falando aqui e olha que eu nem conheço muito o assunto, não, né? Parece que conhece. Eu conheço superficialmente, porque se você conversar com um cara como o Eliano, que conhece a fundo a mobilidade, você vai entender e vai perceber que é, talvez, uma das chaves da administração moderna para proporcionar uma cidade como ela tem que ser, justa, acolhedora e que ofereça os serviços para a população, né? Exatamente. E é isso que a gente quer trazer. E nesse evento a gente vai ter a oportunidade de estar participando e até utilizando os bodais mais inovadores do mundo. Então a gente vai ter lá carro elétrico. Que também é muito legal, né? Muito legal. A gente vai ter carro autônomo. Inclusive já tem carro fabricado no Brasil. Que legal. Então a gente vai ter lá bicicletas, patinetes, patins. Eu tive a oportunidade de usar agora em Nova York um serviço que é parecido com o Uber, né? É parecido com o aplicativo, só que são só carros elétricos, né? É o Via. É um aplicativo sensacional em que em Nova York virou febre. Sim. Gente, é sensacional. É sensacional. Primeiro que você está no carro, parece que ele está desligado o tempo todo. Exato. Não faz barulho, não faz nada, não polui. Você chega rápido nos locais. É muito interessante. A gente tem que ter acesso a essas tecnologias, né? Tem que ter. E está chegando, né? A gente acha que... Está aí já, né? É. Antigamente você... Há 10 anos atrás as coisas aconteciam fora do país e você levava mais 10 anos para que chegasse no Brasil. Agora está muito mais rápido, né? Exato. Um ano, dois anos aí talvez a diferença. Tem coisas até que não. Drones, por exemplo, a gente vê lá Amazon já fazendo as entregas de até 8 km fazendo entregas. E aqui no Brasil a gente já tem também algumas coisas acontecendo. Porém a gente tem um problema ainda de legislação que precisa ser trabalhada. A regulamentação acaba demorando um pouco aqui. Isso. A burocracia, né? Como sempre, o Brasil é sempre mais lenta nisso e acaba demorando. Mas é uma tendência e que vai chegar em todos os lugares do mundo. E é claro que São Paulo, como a maior capital do Brasil... Acaba sendo o grande celeiro, né? O grande celeiro. Porque tudo tem que ser testado em São Paulo, né? Porque é basicamente assim, gente. Se funcionar em São Paulo, funciona em qualquer lugar do mundo, né? Exatamente. Porque é realmente um lugar bastante caótico, né? E olha, a gente fala aqui de qualidade de vida, por exemplo, esses novos modais que o Leandro está falando, essas novas possibilidades, essa saída da individualização do transporte, né? Que eu acho que tem que ser o maior paradigma a ser vencido, pode nos ajudar, por exemplo, para que a gente não tenha, como acontece hoje, profissionais que residem em Teresópolis e trabalham no centro do Rio de Janeiro, ou na cidade do Rio de Janeiro, tendo que sair daqui 4 horas da manhã para poder chegar lá às 7 horas, gente. Exatamente. A gente está aqui, né? A 100 quilômetros. Exatamente. Não há a menor razoabilidade nesse tipo de deslocamento, né? E pegando o gancho que você está colocando, a gente vai falar muito, né? A gente vai ouvir as pessoas falarem muito lá, grandes, presidentes de grandes empresas, falando exatamente dessa questão do trabalho em casa, né? O home office. O home office. Muitos co-works, pessoas que viajam, por exemplo, e eles vão para um co-work, e lá eles conseguem trabalhar, lá eles conseguem fazer as reuniões, eles conseguem realmente desenvolver sem ter que passar pela dificuldade que é o trânsito hoje no Brasil. Hoje você pode ter, por exemplo, um escritório em Nova York, na 5ª Avenida, é só procurar um co-work, você tem um escritório lá, né? Exatamente. Olha a possibilidade que a gente tem que utilizar. E tudo isso é mobilidade, né? Tudo isso é mobilidade. O clubinho mesmo ficou dois anos trabalhando dentro da minha casa, né? Olha aí. A gente, o home office, o clubinho começou na minha casa, né? No escritório que eu montei e foi lá durante dois anos, até as coisas começarem a acontecer verdadeiramente, a gente ir para o escritório e ter a equipe que a gente tem hoje. Mas é assim, e isso já está acontecendo há muito tempo. Bicicleta, por exemplo, a gente na verdade está voltando ao passado, né? Tem que voltar ao trem, a bicicleta, as transportes coletivas. É, exatamente. Só que agora você tem a bicicleta elétrica, você tem... Hoje você tem aplicativos, por exemplo, tem uma empresa em São Paulo, muito legal, que você tem alguns pontos de bicicletas que você consegue pegar e deixar, como o Itaú tem no Rio de Janeiro. É, como o Itaú funciona no Rio de Janeiro. Porém, tem uma nova empresa agora que desenvolveu um outro projeto onde você tem um GPS e você localiza, você pode parar a bicicleta em qualquer ponto. Deixar em qualquer lugar. Qualquer lugar. E aí você, pelo GPS, identifica onde está aquela bicicleta e vai até o ponto que você quer. Olha que legal. Larga ela lá, tranca a bicicleta e acabou. Outra pessoa vem e faz o mesmo processo. É muito bacana, gente. Isso é muito legal. Quem convive com o Rio de Janeiro, quem vai ao Rio de Janeiro, sobretudo na Zona Sul, né? Ver o quanto essas bicicletas do Itaú estão fazendo a diferença, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, precisa ser pensado e precisa ser pensado para ontem, inclusive pela administração pública. Tem que ser um modal a ser trabalhado, né? Aliás, tem tudo a ver com a gente aqui, né? Tudo a ver. Tem muita gente que fala aqui, ah, mas Terezópolis, vou andar de bicicleta em Terezópolis, só tem morro. Olha, mais ou menos, né? Porque se planejar, é tudo planejamento. Tudo. Se planejar, é o perfeito modo de transporte aqui. Aqui na redação a gente tem um monte de exemplos. O Marcelinho só vende bicicleta, o Rodrigo também só vende bicicleta e tem que ser assim mesmo. Eu sou preguiçoso, senão eu vim de bicicleta também. Agora, amigo, segunda-feira você também comanda, né? Esse belíssimo projeto que é o Café com Ideias, né? Sim, sim, sim. Muito bacana. É só para finalizar aqui o link do evento, a gente já combinou, né? Tanto eu quanto... Eu falei com você depois com o Júnior e a gente vai estar transmitindo ao vivo. É verdade, gente. Vai estar ao vivo no nosso... Isso, a gente vai estar transmitindo ao vivo o maior evento do planeta aqui através da TV Diário para todos os nossos amigos e telespectadores que estão em casa. Então... ter a oportunidade de acompanhar tudo aí. É só ficar ligado nas nossas redes sociais. É isso aí. O maior evento do mundo com grandes presidentes de grandes instituições do mundo todo vão estar lá desenvolvendo e falando sobre o que tem de mais inovador e que realmente pode fazer a diferença para a vida de vocês. Então, fiquem ligadinhos aí na TV Diário nos dias 29, 30 e 31 de outubro porque vocês vão ver um projeto único, inovador e o maior do mundo. E o maior do mundo, né? Que importante. Com representação. O que o Leandro vai estar lá. Vou estar lá. Agora, Café com Ideias, né? Vai estar falando um pouco sobre tudo isso também, né? Vou estar falando, vou sim. Vou estar explicando para as pessoas. Porque o que acontece, como a gente mora numa cidade muito pequena, Anderson, às vezes as pessoas acham que dificilmente alguém daqui vai conseguir fazer com que a gente mude essa realidade que a gente tem. Mas a gente tem que parar com isso. E é isso que eu quero mostrar no Café com Ideias de segunda-feira. E a gente precisa acreditar. Todo mundo tem o potencial de fazer grandes coisas, mas isso só vai acontecer quando ela acreditar nela própria, né? Agora, para isso, a gente precisa sim estudar, treinar, se capacitar cada dia mais. O aprendizado, ele é constante. Você precisa aprender todos os dias para poder realmente fazer com que a gente faça diferença, não só na nossa vida, mas principalmente na vida de outras pessoas. E é isso que eu quero fazer no Café com Ideias. Compartilhar um pouco. Compartilhar. Por isso que o tema é escalando para o sucesso. Porque aí vai ter várias passagens da minha vida que eu quero contar, que muita gente não conhece ainda. E eu garanto, para quem estiver lá, vai ter uma grande surpresa. A gente vai, na verdade, fazer uma grande surpresa para as pessoas presentes. A gente está desenvolvendo um projeto, inclusive em parceria com a SEAT, que é um projeto único. E quem estiver no evento vai ter a possibilidade de estar participando com a gente nesse projeto, que é um projeto de melhoria de vida, de capacitação pessoal. E eu espero realmente que as pessoas estejam lá com a gente no dia 29, segunda-feira, às 8 horas da manhã, tomando um café maravilhoso, para depois escalar para o sucesso. Escalar para o sucesso e participar dessa novidade, né? E a gente não vai dar spoiler aqui, não. Você vai ter que ir lá para poder participar. Agora, para a gente finalizar, sempre lembrando, café com ideias, né? Você começa lá com aquele café belíssimo, gostoso, sempre bom. Maravilhoso. E depois sobe para a sala 3D do cinema e participa dessa palestra, que, como a gente viu, vai ter um monte de coisa bacana e inspiradora. Para você escalar realmente para o sucesso. Amigo, muito obrigado. Eu que te agradeço sempre. Parabéns por ter sido escolhido, realmente. É um motivo de muito orgulho. E você que está em casa, não se esqueça, tá? Fica ligado nas nossas redes sociais. Você vai acompanhar esse grande evento, o maior evento do mundo, né? De mobilidade, ao vivo aqui pelas nossas redes sociais, com a participação do Eliandro lá. Amigo, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. E um bom café com ideias também, né? Semana que vem. Muito obrigado. Não se esqueça. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco tem muito mais aqui para você. Vamos falar do deguste. Tem a tarifa social, que você vai conhecer daqui a pouco. Tem café com políticas, enfim. Muita coisa pela frente ainda. Não sai daí. Daqui a pouco a gente está de volta.